Eu não consigo ver isso acontecer, mas claro, os Estados Unidos, quando vendem armamento para o mundo todo, quando vendem armamento para outros países, ele importa também, ou exporta também a ideologia que é a democracia. E em Angola está fora de ser democracia. Nós vimos, hoje em dia conseguimos perceber que o nosso país não tem Estado, só tem governo. Que o Estado angolano não existe. Existe o governo angolano e existe o MPLA. Não existe um Estado de uma nação. Ficou claro, depois das eleições do 24 de agosto, que o MPLA é uma gangue de crime organizado. Já muitas pessoas diziam isso, mas os angolanos recusavam sem aceitar. Em 2022, viu-se a impunidade da polícia reinar por Angola inteira num ato de terror, onde os angueiras morrem sem motivos nenhum, porque a polícia matou. E quando a polícia mata, o culpado é sempre morto. Porque a polícia de Angola nunca mata ninguém, sem que essa pessoa mereça morrer. Em 2022, nós vimos a secreta angolana a rastrear e encontrar jovens que fazem áudios a insultarem João Lourenço. Mas não conseguimos ver nenhuma investigação sobre o caso do jornalista da Rádio Despertar, o Cláudio In, na qual a sua esposa foi vítima de terror de Estado em Angola. Foi aterrorizada, foi torturada, foi esfaqueada. E o Estado angolano, como não existe, o governo angolano, que é o MPLA, não mexeu palha alguma, não encontrou culpado algum, não fez investigação alguma, mas um jovem que pegue num telemóvel e fale mal de João Lourenço, em termos de algumas horas, esse jovem é apanhado e é levado às barras do tribunal. Em 2022, nós continuamos a ver o problema dos presos políticos que o MPLA fez em Angola, como, por exemplo, do Tanais Neutro Luther King e o Zetamchema de Cabinda das Lundas, do Protetorado Lunda. Agora, 2022 não foi ano para que os angolanos tenham motivos de lembrar-se de alguma coisa. Na verdade, é um ano para esquecer. Porque tudo de desgraça que poderia acontecer numa nação, aconteceu em Angola, em 2022. Agora, enquanto olhamos para 2022, enquanto dizemos adeus a 2022 e dar as boas-vindas a 2023, é importante mencionar que Angola saiu de muito longe. E, embora seja difícil ver os passos que se marcou, há algo que está, hoje em dia, em Angola, bem patente, que Angola nunca mais será a mesma. Hoje em dia, em Angola, quanto mais se corta a cabeça de um ou dois ativistas, mais ativistas nascem contra a governação do MPLA, como se fossem cogumelos. Hoje em dia, em Angola, os angolanos já não têm medo de partilhar mensagens de Jonas Savimbo. Já não têm medo de dizer para o mundo inteiro que Jonas Savimbo foi, na verdade, o herói angolano que, infelizmente, foi pintado como um monstro na altura em que a mídia toda era controlada pelo MPLA. Hoje em dia, que a mídia não é controlada toda pelo MPLA e que a informação flui de um lado e do outro sem os filtros do MPLA. Hoje em dia, começa-se a ver, começa-se a ver nos olhos dos angolanos, nos olhos dos angolanos, em reconhecerem absolutamente quem é a desgraça de Angola. O jovem Tiago Costa, no Twitter, fez uma sondagem na qual 75% dos angolanos dizem que quem mais desgraçou Angola foi o MPLA, comparado com a colonização, comparado com o tribalismo, comparado com o Jonas Savimbo. O MPLA, hoje em dia, nos olhos dos angolanos, todos, sem exceção, é visto como o maior monstro das nossas vidas, o maior culpado da nossa desgraça. Quando olhamos para Angola, olhamos para os planos do governo de Angola, não do estado angolado, porque não existe estado, mas existe um governo. E quando vemos neste governo coisas como, por exemplo, a educação não é importante, a educação passa para o lado não importante, ou, perdão, importante, não urgente, dá para ver, sim, senhora, que não existe um plano de tornar Angola um país desenvolvido. Mas os angolanos estão a acordar a essa realidade e começam a se tornar mais vocais cada dia que passa. E que, por cima ou por baixo das frustrações todas que o MPLA nos faz viver, dia após dia, em Angola, nós nos tornamos mais calcificados cada dia que passa. Nos tornamos mais duros e aguentamos mais. Mas algo também que começa-se a notar em Angola é que o ódio pelo MPLA nasce e floresce todos os dias. Havia tempos em que eu via este ódio e eu sentia medo. Mas hoje em dia, eu tenho a certeza que este ódio é a única coisa que nos resta ou nos restou para podermos mudar o paradigma do nosso país. O MPLA é uma desgraça. O MPLA desgraçou Angola. 2022 é um ano para esquecer e 2023 é um ano em que todo angolano tem que entrar consciente de uma única coisa. Lutar contra o MPLA. Mais nada. Não haverá país algum enquanto o MPLA estiver no poder. E para isso, precisa-se de ajuda de cada um de nós para levar a mensagem para aqueles que ainda não ouviram a mensagem ou para aqueles que estão distraídos ou para aqueles que o MPLA ainda controla.